A década de 1920. Preste atenção nesse período, período de grande efervescência, principalmente em 1922. Em 1922 ocorrem diversos fatos. Primeiro, a Semana da Arte Moderna, com a participação de várias mulheres. E nesse período você deve lembrar que a mulher não era cidadã, ela não era considerada cidadã, nem votava. Muito importante você pensar nisso. Outro fato ocorrido em 1922 foi a fundação do Partido Comunista. A fundação do Partido Comunista marca muito o ano de 1922. Em 1922 também temos a comemoração do centenário da independência do Brasil. O que dá uma efervescência e aumenta aquele sentimento patriótico do brasileiro. E aí tem a sucessão presidencial de 1922. Também muito, muito importante. Leia sobre esses aspectos, você irá entender qual o contexto que estão inseridos e o quanto é importante a década de 1920 para a história do Brasil republicano.